Eu era só quem tá aqui com a frente alta, né? Sem motor, ó Arrumar o motor do negócio aí, ó Tá aqui no meio dessa oficina aqui, que é onde o Lucas vai, ó Tá vendo? Ó, ele tá bem aqui, ó, tô caçando o menino Ele tá aqui no meio aqui Tá no meu elevador ali, ó Dá um jeito nisso aqui agora, ó Tá vendo só que coisa? Se descaiu de cá Não caiu de cá, pronto, pode levantar Estamos aqui na oficina, todo mundo tem coisa Ele tá querendo que eu use pneumática Desde quando o mecânico, o teu rei, usa pneumática Ele usa a chave Facilitar nossos parafusos, né? O povo tá, se você já contou o que aconteceu O povo não tá sabendo o que aconteceu Aconteceu um negócio muito engraçado Eu tava mexendo no carro aqui, né? Aí chegou uma pessoa ali Foi usar a mão ali na bobina e falou assim Uai, o que é isso aqui? É um motor de partida? O assistente aqui da oficina Não se faz mais ajudante igual eu antigamente Não, você viu que coisa? Então vamos continuar aqui Tá aqui, ó Essa pastilhazinha aqui, ela tá meia bamba Viu? E aqui tem uma umidade aqui Então nós vamos mexer nisso aqui O lado de lá eu acho que não tem nem lona, viu? Vou tirar de lá O meu tudo aqui, ó Tá vendo aqui, ó Pegou essa peça aqui Rissou ela tudo aqui Chegou a juntar pó aqui, ó Tá vendo? Pó de ferro, não é pó de fibra Ó, a lona daqui quebrou Então tem que tirar aqui pra arrumar, ó Essa travinha daqui ela tá solta, ó Tá faltando alguma coisa aqui, ó Desce essa pecinha aqui, ó Tá vendo? Ela soltou aqui, ó Aqui com meus Alatos daqui tudo, ó Agora tem que tirar essas pecinhas daqui E arrancar isso aqui tudo daqui Pra dar um jeito aqui, ó Vai desmontar daí, tá vendo? Então tirou aqui a barra estabilizador, né? Por causa das beletas Tirou aqui o setor de direção E tirou aqui essas pecinhas do freio, ó Então tem que arrumar isso, ó Esse freio aqui Esse setor de direção aqui E essa peça que vai aqui, né? Da beleta Que sempre estraga, ó Tá vendo, ó Ó lá Sempre estraga o mesmo lugar Os cofres de motor Tá meio sujo, hein? Olha só que coisa Tá vendo? É o de voo, ó E tem que trocar o retentorzinho Que vai, olha Olha só a facilidade Que ia trocar isso aqui Três parafusos, tirou Não precisa tirar a caixa seca, ó O retentor fica no meio daquele eixo lá, ó O churretentor lá O câmbio original Deu retentor que tem que tirar a caixa seca inteira E pôr o retentor de lá pra cá Isso aqui não Você consegue pôr daqui pra lá, ó Olha só que coisa Tirei o retentor ali, ó Que fica ali Tá vendo? Limpei lá dentro Ficou bem mais limpo um pouquinho, ó Melhorou um pouco Tá aí, ó Nosso toque de motor Tá vendo? Agora vamos limpar aqui, ó Tirar isso aqui Limpar aí Esse lugarzinho aqui Tá precisando de mim, hein? Ó, vamos dar uma limpada nisso aqui Tirei que tá feio Olha lá Por baixo ali, ó Aí, vamos ter que melhorar isso aí Tá feio Ó, melhorou um pouquinho Essa frente aqui, ó Tava bem feio aqui embaixo, ó Tá vendo? Olha só Tirou um pouco da sujeira aqui Tá vendo? Tá melhorou? Aqui tinha uns mosquitos que estavam aqui Devia ter mais ou menos uns 20 anos Mas agora vai sair Eu tô dando uma limpadinha aqui, ó Aqui a diferença é onde limpou E aonde não limpou Então vamos terminar de limpar tudo aqui, ó Ó, o veículo vai ficar brilhando Olha só que coisa Pega nessa parte aqui Ó, aqui tá cheio de terra aqui, ó Tá vendo? Ó, cheio de terra ali, ó Olha lá Vamos pegar isso aqui E melhorar aqui lá, ó Tá bem feio Meu Deus Que horror Esse lado aqui, né Agora vamos fazer esse aqui, ó Tá vendo? Na oficina pode até ficar Mas sujo Jamais Tá vendo como melhorou? Olha Aí tem que trocar aquela ponteira, né Mas pelo menos não tá sujo mais Vamos pra esse lado de cá aqui, ó Olha lá Tem uma sujeirinha ali De melhorar Ó, então agora tá limpinho Aqui em plena oficina Aguardando chegar o motor aqui Limpou de todos os lados do carro Olha lá Olha lá O dono proprietário tá ali Por que que você não tá arrumando o seu carro? Eu mexo de quatro carros ao mesmo tempo Ah, e o seu não tem tempo, não? Aí tem que pedir socorro, né Tá certo Ele não tá mexendo no carro dele Porque ele tá mexendo O que você tá fazendo ali? Tô tirando um vazamento aqui Trocando Os urna aqui Tava revisando Depois vai sair o pinteiro ali Você vai ver Muita coisa Tem um boa lá pra tirar o cabeçote Ah Troquei os articulação E os terminal de um Corsa Por isso que você não tá mexendo aqui? É Ah, por isso que eu tô aqui, né? Mas tá pra ter carro Que coisa, hein? Tá bom então Então seu carro na oficina Tá desse jeito, viu? Na oficina, hein? Perfeito Então tá bom Continue assim Aí, melhorou um pouquinho Tá certo aqui Isso aqui, né? Tem que lavar isso aqui tudo Pra tudo não sugerir Não é porque tá tudo tão bonitinho pra cá Aí de repente Você olha aqui Essas peças feias sujas aqui Então vou tirar essas beletas ali Lavar isso aqui Tirar o rolamento de dentro do cubo Né? Pra não lavar isso aí Vou tirar esses peias sujas daí Tá feio? Ó, aqui dentro, ó Tirou um pouco do lixo Que ficava aqui, ó Tá vendo? Não tem mais aquela lixaiada Que ficava aqui, ó Tá vendo aí que coisa? Saiu um pouco do lixo Melhorou um pouquinho Tirou um pouco da terra Tirou um pouco de fio sol Que ficava aí E tá aí o carro Desse lado aqui, ó Tá vendo? Menos sujeira Menos feio Menos feio Só pegar essas peças sujas aqui Lavar isso aqui, ó Tá vendo? É o movimento Ó, uma chave de seta Novinha Ó lá Vem a chave e o desconector Eu tava reclamando Que o duro atrás de uma zelada aqui Ó, vai sair igualzinho Agora vai sair novo Tá vendo? Agora vai zelar pra sempre, né? Que bom Vamos dar um jeito Você tirou o volante Sem saca-volante Ai, ai Tá certo Sem bater demais Bati muito Não Onde você bateu? Você bateu foi aqui ou foi lá? Eu pus a porca aqui Pra não amassar aqui E bati aqui Tá, ó Se bateu aqui, né? Foi com esse matelinho Com esse matelinho de dois quilos aí Tá bom Agora vamos ver Pode deixar que eu dou Então dá Dá só a pancada aí Vai tirar ali Não, tá certo Agora fizeram uma chave de fenda pequena Pra distorcer ali, ó O volante pegou aquela chavinha de fenda Bem fininha ali, ó E lá vai ela ali Tirar a chave de seta Agora vai dar certo Encaixa esse negocinho ali Encaixa ali Mas resumir Ele conseguiu tirar O volante do carro Sem usar o saca-volante Ele deu uma pancada lá No meio do parafuso lá E saiu Não é bem assim não Cuidado Ah, não é assim não? Tem que ter as manhas Ah, tem que ter as manhas Se tiver as manhas não entra não Tá bom Então como ele tem a manha Ele conseguiu tirar o volante Sem usar o saca-volante Entendeu, né? Isso aí A chave de seta só para de girar Depois coloca aquela capa lá E quando você não põe aquela capa A chave de seta não para de girar Isso aqui para mim é novidade Silicone e spray Eu aguento isso Olha lá É perfume Olha lá a situação Eu desconheci as trens Só melhorou o carro do menino Tá vendo? Olha lá Essas rodas sujas para cá, né? É o lugar de lavar a peça Nosso pincelzinho está aqui O produto está ali Passa tudo para o chave Então esse carro aqui está sem o motor, né? Porque o motor ferveu E por que ele ferveu? Tinha água no reservatório Beleza Porém estava entupido aqui, ó Tá vendo? Entupido aqui Algum cisco entrou na boca lá E você olhava Sempre tinha água no reservatório Porém a água não dissipa o radiador O que é que aconteceu? O motor ferveu Ninguém viu E só perdeu o motor E por que não se viu Lá dentro do ponteiro de temperatura? Porque o ponteiro de temperatura Também não funcionava Ou seja, uma coisa ajudou a outra Aqui não passava água O ponteiro de temperatura não funcionava O carro parou E o motor travou Quer dizer, não travou não Mas derreteu Tá vendo aí? Então foi isso que aconteceu O pneu não ficou pretinho, viu? Mas pelo menos está lavado E tem mais terra pregada Depois passa um pretinho no pneu Mas a graxa e a sujeira Saiu tudo E o reservatório foi o que deu problema No motor do carro Entupiu bem ali A água não dissipa o motor O motor ferveu Não tinha marcador de temperatura Parou Quando ferveu As peças que estavam dentro do porta-malas Tirei tudo Lavei todas Uma por uma Está limpinha as peças que estão dentro do porta-malas O carro está limpo O carro está limpo Agora falta aqui Olha só Está dando um tanto de poeira Parece que esse carro andava na terra Ainda pensou? Vou tirar isso daqui Vou dar uma limpada Isso aqui Olha só Bem sujo, né? Vou melhorar isso aqui Olha aqui dentro Esse porta-malas bateu Em alguma coisa aqui Que estufou para dentro aqui Dá uma pancada aqui Vê só Do que lugar Ferramenta apropriadíssima O que é 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 Obrigado.